Resumindo, quando a gente voltou, nesse meio tempo, essas gravações que ele fez comigo, foi pra mostrar pro Silvio Santos, pra o SVT me contratar. Ah, calma aí. Ele fez as gravações, tipo, por vontade própria. Sim, um anjo. Ai, gente, que maravilhoso. Um anjo, assim. Dentre outras coisas que ele nunca teve a obrigação de fazer, e ele fez e mudou a minha vida e da minha família, assim. Ô, Celso, se quiser gravar, a gente tá aqui, coloca aí pra gravar. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Demais. E aí, resumindo, quando eu voltei pro Brasil, o Silvio concordou, me contratou. Na mesma fita, tava o Yudi, aí contratou o Yudi também. Três meses depois de conversa, contratação, eu tava apresentando o bonde de companhia, e fiquei dez anos fazendo carreira lá. Surreal. Surreal. Nunca quis, nunca foi pretensão. Aí acabou que o meu grande sonho, que era a música, realmente veio se concretizar muito tempo depois. Mas foi tudo muito de Deus, assim, muito certinho. Tudo foi no tempo certo, é. Mas foi uma história muito louca. Muito louca. Tudo na minha vida. Tudo na minha vida é assim, é de surpresa. Mas foi muito louco. Muito louca. Muito louca. Muito louca. Muito louca. Obrigado.